começaram a fazer estímulos em um grupo para pensamento positivo, somente para positividade. E o outro grupo não, deixou eles lá no cotidiano deles com seus pensamentos negativos. E o que foi observado? Que as pessoas que passaram mais tempo tendo pensamentos negativos apresentaram um aumento do beta-amiloide e do Tau, que são as proteínas que aumentam a chance da pessoa ter problema cognitivo, ter declínio cognitivo, ter problemas, por exemplo, com algum tipo de demência, como o Alzheimer, né? Ou seja, quando compararam as pessoas que trabalhavam pensamento positivo e as pessoas que trabalhavam negatividade, o aumento da proteína no cérebro, que fazia mal, era muito maior. Então, com isso, o que você percebe? Que o idoso que você assiste, que pensa negativamente, ele tem uma tendência maior até essas doenças cognitivas. E aí, você aí, que está cuidando dele, deve tentar estimulá-lo de forma positiva para poder mudar esse quadro. E aí, você aí, você aí, você aí, você aí, eu acho que está cuidando dele, deve tentar estimular? E aí, você 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 aí? Obrigado.